Bem-vindo ao canal Padawan Play, que aí fala com vocês é o Padawan e galera trazendo aqui uma notícia. Bom, na verdade não é bem uma notícia, é uma notícia, mas vamos falar de um assunto aqui que é terra plana. Terra planistas, isso é uma loucura que existe. Tô sadia no nariz, sempre tô gravando um vídeo, não sei porquê. O negócio é o seguinte, isso é uma loucura de terra ser plana, se você acredita nisso, esquece isso, cara, isso não existe. Isso é fruto da imaginação doentinha de alguém que quis perder tempo e quis inventar moda ou fazer dinheiro com o YouTube. Vamos falar de dois assuntos. Filme da Netflix, quer dizer, é um filme, né? Da Netflix sobre terra plana e essa notícia aqui que é bizarra também, veja só. Pesquisadores culpam o YouTube por ascensão da teoria da conspiração da terra plana. É isso mesmo. O pesquisador da Universidade de Tecnologia do Texas entrevistou 30 terra planistas sobre como passar a acreditar na teoria. Apenas um deles disse não ter sido convencido por vídeos no YouTube. Assim, cara. Um cara vê um vídeo no YouTube com um cara que ficou inventando uma série de coisas mirabolantes. Produção. Mirabolantes, isso não existe, cara. As imagens de cima, então, de fora da órbita da Terra são as mais reveladoras que a Terra plana... Não, isso aí esquece tudo, isso aí esquece. Para com isso daí. Vamos voltar aqui ao vídeo aqui. Vamos voltar daqui à história. Então, assim, aqui ela diz que o YouTube está repleto de informações infundadas e notícias falsas, apesar de tomar medidas para neutralizar materiais enganosos. Por esse motivo, mais uma vez, a plataforma é alvo de polêmicas. E pesquisas sugerem que o número crescente de terra planistas pode ser atribuído a grande quantidade de vídeos de teorias de conspiração hospedados no site. Quer dizer, hospedados no YouTube. Galera, vou te falar uma parada. Tem um vídeo aqui que eu vi sobre terra planistas do... O que é o nome dele? CellBeat, né? CellBeat. O nome dele, né? Cara, é bem maneiro. A produção que ele fez é bem maneiro. Eu não vou fazer essa produção toda. Eu não vou perder meu tempo com esse troço, porque isso aí é uma loucura infundada. Isso é só coisa de gente que quer causar e quer ganhar dinheiro. Se você quiser ganhar um dinheiro aqui, eu faço uma série de teorias e provo a você que a terra é quadrada. Quadrada. Dá para provar que é quadrada. É, bom. Dá para provar várias coisas. Tudo o que cada um quiser da sua invenção maluca. Bom, mas o CellBeat falou sobre os terra planistas e o vídeo dele é muito bom, bem explicativo. E óbvio, e óbvio que a terra não é plena. Bom, mas aí eu li essa matéria aqui e pensei... Caceta, cara. Realmente tem muita coisa de terra planista no YouTube que tentam provar de formas absurdas, diga-se de passagem, que eu não consigo ver dois minutos e eu... Não, as teorias... E a forma que eles tentam provar é simplesmente impossível de provar. Aí, agora vamos falar sobre a Netflix. A Netflix tem um seriado, um filme, que se chama Terra Plana. É meio que um documentário, tá? É meio que um documentário. Cara, eu vi o comecinho, que é a explicação... Deixa eu ver, eu não sei, cara, em quanto tempo que eu parei. Eu sei que eu parei logo no começo, porque eu não aguentei ver o cara falando. Então é o seguinte... Não dá, não dá. A primeira afirmação para o cara dizer... Óbvio que a Terra é plana, óbvio. Olha só. Caceta. Ele mora na frente de um lago, tá? Na frente de um lago. Acho até... Eu até com cera no nariz, cara. Só de pensar nisso. Produção, deu com a cera, cara. Ele me irrita. É muita burrice. Informa, voltando aqui ao vídeo. Eles entrevistam o cara, que é como se fosse sim... O professor, o mestrado, o doutorado, o Papa, sobre terraplanismo. Segundo eles mesmo, que a matéria diz que é o cara que influenciou todo mundo, que é o cara que conhece tudo, etc. Aí eu falei, bom, esse cara vai falar alguma coisa, no mínimo, interessante. Alguma fórmula matemática que vai tentar me enganar. Eu fui ver. Vamos só desmerecer aqui. Eu sei que não é bom fazer isso, porque as pessoas vão desmerecer o cara. O cara deve ter sessenta e poucos anos. O cara mora com a mãe. A mãe cozinha pra ele. Bom, whatever. Vamos deixar detalhe, né? Vamos desmerecer. Vamos desmerecer no raciocínio só. Esse fator aí não importa. Voltando aqui à história. Aí ele mora na beira de um lago. Ele mora na beira de um lago. Que você consegue ver, assim... Lá embaixo, não tem nada na frente. Não tem montanha. Não tem nada. Sabe que montanha tem os altos, tem os baixos. Sabe que cadeia de montanhas é isso. Beleza. Tem gente que mora em vales. Tem gente que mora em planície. Tem gente que mora no alto das montanhas. Mas beleza. Voltando aqui à história. Não tem cidade que são altos. Tipo São Paulo. São Paulo, ela fica a 400 metros de altitude. Quer dizer, ela tá a 400 metros acima do nível do mar. Bom, beleza. Aí ele fala o seguinte. Tá vendo lá? Do outro lado do lago, lá, ó. É Phoenix lá. Lá é Phoenix. Fica a 32 quilômetros. 60. Acho que é 30 e poucos quilômetros que ele falou. 30 e poucos quilômetros. Se a Terra é redonda, deveria ter uma curva. Eu não poderia ver. Eu não poderia ver Phoenix no outro lado. Olha lá os prédios lá. Eu tô vendo aqui. Se a Terra fosse curva, eu não poderia ver. Isso é uma prova de que a Terra é plana também. Tá sério que ele falou isso? Não, sinceramente. Quando ele falou isso, eu desliguei. Cara, como é que você vai argumentar com um ser humano desse? Tipo, é uma suposição, é uma teoria tão absurda, a Terra ser plana, é uma teoria tão absurda, o cara dizer, tá, 30 quilômetros, deveria ser curvo? É um absurdo o que ele tá falando. É um negócio que não tem cabimento nenhum, cara. Não tem como. Aí eu desliguei. Como assim, cara? O cara não sabe que existe panice, planalto, depressões, morros, montanhas. E a curvatura é natural. A curvatura da Terra é normal, mas a Terra, ela pode ser... tem várias alturas de Terra. Isso quer dizer que eu deveria ver São Paulo daqui. Mas como que eu vou ver São Paulo? São Paulo tá a 400 quilômetros de altura. E tá a 500 quilômetros de distância. Mas eu consigo aqui, na minha casa não, mas eu consigo de um ponto ali de Niterói, eu consigo ver Caxias, que tá a 30 e poucos quilômetros de tamanho. E outra coisa, a Terra é tão grande, a curvatura é suave. Então, você não consegue ver realmente a olho nu. Não tem como você ver isso se você chegar na beira do mar. Por exemplo, no Rio de Janeiro, você chega na região dos lagos, Arraial do Cabo, tem um lugar ali que você consegue ver o horizonte. E você não consegue ver nada. Isso quer dizer que a Terra é plana? Óbvio que não, cara. Isso quer dizer que sua vista já chegou num ponto em que você não enxerga mais nada. E a curvatura da Terra continua. Aí eles usam teorias absurdas, né? Por que a água não cai? Ah, cara, eu não tenho paciência pra isso, não. Ah, porque a Terra é redonda, dá pra ver, é nítido isso. Alguém usou um argumento também. Ah, mas de fora da Terra, porque as nuvens ficam paradas. Mas, cara, pelo amor de Deus, né, cara? Já tem imagens de fora da Terra. Inclusive, eu vou falar que ia argumentando isso, mas eu acho que é ridículo. Mas, se vocês quiserem ver, a Terra é plana. Até em filmagens que o satélite fica fora da ionosfera, da estratosfera, claro, da ionosfera. São várias camadas. Quando ela fica do lado de fora, ela consegue acompanhar a rotação da Terra e ela vai passando por todos os continentes. E você percebe nitidamente a curvatura da Terra. Como a Terra é redonda. Assim como os planetas feitos são redondos. Absurdo, cara. Bom, se você acha que a Terra é plana, você precisa estudar um pouquinho mais. Se você não... Um pouquinho mais, não, se você estudar muito mais. Mas se você acha que a Terra não é plana, parabéns. Não perca muito tempo com essas coisas, não. E não vale a pena. Eu não perco, não. Eu só vi esse aqui pra poder saber o que lhe dizer, mas desliguei com 2, 3 minutos, eu acho. Sim, sei lá, por aí. Uma coisa assim. Galera, então é isso. O YouTube é muito bom, mas tem que tomar cuidado com as informações que as pessoas falam no YouTube porque tem muita bobagem, muita mentira. Tem muita coisa, só vai perder o seu tempo, né? Pra te desinstruir se aqui isso é possível. Beleza? Valeu, galera. Agradeço a sua audiência aqui nesse vídeo. Deixa seu like, me siga no canal, me siga nas redes sociais. Eu mandei a câmera de posição que eu treino aqui em novas posições. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí